Seja na situação de desordem, tem que ser do que Guiné-Bissau, que todo filho de Guiné sonha para ser. E quando tem, os teatros que tem, não está compreendendo isso. Mas, em décadas de quando recebeu salário, dinheiro levantado ontem para o ministro de Finanças, 380 milhões. Não, 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 não fala um processo, só do processo de Sena Supremo Tribunal. É que não repeteu assim. E tem gente que não comeu dinheiro, caralho. Outros que não comeu nessa conta. É que não comeu como... Que lá está fazendo como a Comissão Interpreta. O que é que não fala? Não repeteu, senhora jornalista. E tem gente que não comeu dinheiro, caralho. Guiné-Bissau, que é nascido esconderijo de bandidos. Nunca. É narrado, é assassinado... Que lá é o problema, que lá é o problema com isso. O ministro de Finanças é nascido esconderijo de interpretação com isso. É narrado, que é outro portamento a punta. É, mas só a punta é saber carácterou. Nem me falo assim como é, senhor candidato, não. Porque tem uma coisa, presidente eleito. Ok? Um candidato, talvez, que perde a eleição, é candidato, não é presidente eleito. O presidente eleito, é declarado vencedores da Sena. Ok, ok. Que é o órgão que está legítimo, o Supremo e Sena. Qualquer ordem que está regindo, que está a administrar eleições, senhoras jornalistas. A minha está que fazer só questões. Não, não, não. Ponto, não. Ponto, a vossa cultura geral não tem a noção de ver. Obrigado. Senhor presidente eleito, normalmente durante campanha na abordagem pública, o FAP é sempre de concórdia, de reconciliação, de unidade. Mas, aonde, o presidente estava muito forte. Qual a diferença? Não. Eu preciso fazer guerra para fazer paz. Porque eu não tenho uma papel de paz porque a guerra tem. É verdade, como é, a mim é alguém que concorda. Que nasceu, alguém que concorda. Mas, pensa como é, o Chamin é proclamado como é ganha a eleição. Distindimos a todos, gente. Inclusive, Domingos Simões Pereira, que é felicitante, tem consciência como é ganha a eleição. Ninguém vai discutir a esquerda. Ninguém vai discutir a esquerda. Porque, ora como é ser eleito, o povo que não elegeu, o povo que está da política, tribunais. E a única entidade competente para gerar eleição e CNE. Não lembra como é Malambacai, que Deus tenha, o comandante Nino Vera, que vai ao tribunal. Liminarmente, é contra o presidente Malambacai, como é, e tinha para fazer reclamação no fórum próprio, que CNE. E a nós, enquanto modelo, não fazíamos reclamação. O Supremo Tribunal, liminarmente, é falando com a botiga para fazer protesto na mesa. Agora, com alguém dando o dinheiro, o cacete, o manda a falar que a cana, como é que é o dinheiro. É povo ali, a nós quase 2 milhões de habitantes. É país na sala. Se calhar a bimbi na suma da vida, ele vai libertar o povo, e não vai libertar de todo tipo de gente. Para que a gente prepara esse fato, quem tem que fazer, não é rancar a cala, dia 27. Buenas maté. E nem um sinal sabe. Mas isso é um condicioso eleitoral do Supremo Tribunal. Que é esse problema que o tribunal tem? Quem que ela vai? A mim se vê como é? A mim é a eleição? Quem que ela vai? A mim é o tribunal. Para que a gente tenha, o tribunal penal internacional, assim. Muito obrigado.